Música Bandicidade, oferecimento Unicesumar, a melhor EAD do Brasil. A gente faz da educação à distância o seu caminho. Matricule-se. Olá Caxias, o Bandicidade está no ar e hoje é um Bandicidade musical. A gente vai conhecer mais um pouquinho sobre Rogério Dumont, um artista da nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, repertório, músicas, enfim. Nosso programa só está começando e eu convido você para passar essa tarde com a gente com muita música. Música Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque, sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa gotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você era o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos E joga fora nossos medos Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Faz valer o meu Viver E com esse sol lindo, gostoso Essa raiz maravilhosa Que a gente começa com chave de ouro, gente Mais um Band Cidade Sempre agradecendo o carinho da sua audiência Você que tá acompanhando pelo Canal 13 E você também que tá acompanhando pelo Youtube Eu estou com o Rogério do Bom E a gente vai falar um pouquinho Conhecer um pouquinho do seu trabalho Boa tarde, Rogério Boa tarde, Yara É um prazer imenso pra você Nós já começamos aí com esse modão Com essa raiz, hein Que toca lá no fundo E essas canções, esse repertório Fala um pouquinho ainda Tua carreira musical Eu sou, musicalmente falando Filho de Caxias, né Naturalidade eu sou do Piauí Mas conhecer a música mesmo Já foi quando eu vim pra cá Desde a infância Meus 12, 13 anos Vim pra cá E fui aos poucos Conhecendo a música aqui Já na cidade Por isso que eu me digo Sou de Caxias Pronto Profissionalmente Quanto tempo a música Já faz parte da sua vida? Vi Tem um tempinho já Já comecei Eu tinha meus 20 anos E já tenho aí seus 48 Quase 50 anos Quase de 20 anos Mais de 20 anos de carreira 20 anos de carreira Pode se dizer assim E o estilo musical? A gente começou com a música aí Um sertanejo Bem romântico É Na verdade Pra gosto Eu gosto da música por geral Mas Me identifico mais com a música romântica O pessoal em Caxias Já conheceram o Rogério Dumont como romântico Mas já fui cantor de forró Aqui mesmo na cidade de Caxias Eu fui fundador Junto com uma turma legal Como Negão Seresteiro Na época a gente fundou Artimonia Fomos fundador do Potência Musical Nossa Muita história É Temos uma história boa Já dentro de Caxias Agora a carreira solo Carreira solo Já tem aí seus 15 anos de carreira Carreira solo Me comecei com o Rogério Dumont Aí o lado romântico Um estilo eclético Mistura vários estilos Mas o predominante mesmo É o romantismo No lado MPB É MPB Sertanejo Rocha Tá ali o show a galera pedindo Se tiver no reserva A gente toca de tudo Pronto Um show bem eclético Isso E agora vamos ouvir mais Rogério Dumont Aqui no Bande Cidade Música nova do meu trabalho novo que eu gravei agora recentemente Tá bom? Eu sei que a gente não devia se ver Se ver Se ver Se ver Se ver Mas foi tão bom confesso que Foi bom demais Ninguém faz amor gostoso como a gente faz Mas vamos deixar a nossa história em off Vamos deixar a nossa história em off É nosso segredo Por aí vai Por aí vai Porque a música é nova Eu tô agora Desculpa aí pessoal Mas é de autoria Rogério? É Essa música Ela é uma versão Uma música internacional né E aí você mesmo escreveu a letra E aí eu fiz É fiz a letra Tô me adaptando aos pouquinhos a ela Desculpa aí até o pessoal Errado um pouquinho Mas deu pra gente já pegar um pouquinho aí da canção Então é cantor e compositor Isso A gente trabalha dos dois lados Faz composições e canta E essa música eu preparei ela pra lançar agora em 2021 Pronto Então é um trabalho novo Já liberou um pouquinho aqui pra gente no início desse ano Já um pedacinho da música O que vai ser Ora Eu estou aí com todo um projeto já preparado pra 2021 Contratando uma equipe pra A nova roupagem O Rogério Dumont vai trabalhar em estilo O Arrocha que hoje não tem mais aquela A Seresta né Vou trabalhar muito em cima do Arrocha atual A Rocha sertanejo E umas pisadinhas Porque pisadinha tá no momento Olha Tá no momento Então vai ser Rogério Dumont em banda A Rocha pisadinha É Vamos tocar um estilo com É com ritmo Pois pronto Já essa música autoral foi recente Mas já tem alguma que já toca bastante no show Que sempre leva Ou começou a compor agora É Comecei agora A gente tá todo um trabalho ainda Que realmente Que realmente composição requer né Toda uma atenção Trabalho Tempo Na verdade Na verdade Ela foi feita Período De setembro Outubro Mas devido a questão Do seu trabalho É E torcei pra que esse ano seja bem melhor Então Com certeza E um ano com muita música Com certeza vai ser um ano maravilhoso Então vamos ouvir Rogério Dumont aqui no Bande Cidade Como vai você Eu preciso saber da sua vida Peço alguém Peço alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Preciso tanto Quando você canta Quando você canta Parece que coloca mesmo ali todo Todo sentimento E isso acaba transmitindo né Para o seu público Ah é É A gente tem que gostar daquilo que faz né E eu me identifiquei Larguei a escola Foi cedo A música ela me puxou assim Com um dom muito forte Desde 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 meus 13 14 anos Aprendi a tocar violão E E gosto muito Gosto muito mesmo É uma paixão Toda minha vida É Eu devo a música Muito bem Prepara aí mais uma canção Daqui a pouco a gente vai Para um intervalo comercial Com essa canção Que você vai preparar Só enquanto eu dou um recadinho Para você que está em casa Olha só gente A Unicesumar Tá Já está em Caxias desde 2019 E tem mais de 60 cursos É a melhor EAD do Brasil Você está em dúvida Que curso fazer? Entra no site da Unicesumar Dá uma olhadinha Escolha seu curso Faça sua inscrição Mensalidades A partir de 149 reais Veja o recadinho Última chance para você aproveitar Os preços de 2020 na Unicesumar São mais de 60 graduações Com vestibular online e gratuito Sem taxa de matrícula Ah E a próxima mensalidade Você só paga em março de 2021 Venha estudar o ano todo Com os valores de 2020 Aproveite Você tem menos de um mês Para agarrar essa oportunidade Matrículas até dia 11 de janeiro Acesse inscrições.unicesumar.edu.br Então um abraço para todos da Unicesumar E fica a dica hein gente Vamos escolher um curso superior Se preparar Vê a área que você tem mais afinidade Claro, se preparar para o mercado de trabalho E voltamos aqui com Rogério do Bom Vamos para um intervalo comercial Com muita música Tua ausência está fazendo mais estragos Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobra de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Guita, eu desculpo tudo Oh Guita, volta a desgramada Volta a Guita que eu pego a facada Oh Guita, não me deixa Volta a Guita que eu retiro a queixa Oh Guita, volta a Guita que eu pego a facada Oh Guita, não me deixa Volta a Guita que eu retiro a queixa Churrascaria e Pizzaria IP Nada melhor que um delicioso churrasco Com carnes nobres e cortes especiais Além de uma pizza que dá água na boca E agora com um buffet completo Com uma grande variedade E o melhor, sem balança Por apenas R$ 12,99 De segunda a sexta, das 11 às 14 horas Tudo isso em um espaço aconchegante Para todas as ocasiões Churrascaria e Pizzaria IP Rua Arão Reis em frente ao quartel Cuidar da sua beleza é um hábito Que aumenta sua autoestima E te deixa mais confiante Para enfrentar os desafios E o lugar onde você se realiza E fica mais linda É no Salão Cássia Beleza e Bem-Estar Temos técnicas e produtos Que vão te deixar simplesmente maravilhosa Faça-nos uma visita Ou agende o seu horário Trabalhamos com cabelos Design de sobrancelhas Pedicure Manicure Depilação Espar dos pés Limpeza facial E muito mais Cássia Beleza e Bem-Estar Rua das Flores 935 Seriema Caxias Maranhão Fone 98202 8124 Última chance para você aproveitar os preços de 2020 na Unicesumar São mais de 60 graduações com vestibular online e gratuito Sem taxa de matrícula Ah, e a próxima mensalidade você só paga em março de 2021 Venha estudar o ano todo com os valores de 2020 Aproveite! Você tem menos de um mês para agarrar essa oportunidade Matrículas até dia 11 de janeiro Acesse inscrições.unicesumar.edu.br O melhor da moda fitness você encontra aqui Sol Fitness Uma variedade de produtos para você arrasar nos seus treinos Temos um ótimo atendimento e facilidade no pagamento E toda semana temos novidades Aceitamos cartão de crédito e débito Sol Fitness Qualidade e segurança em cada peça Estamos localizados na rua Sesostre Pereira 2291 Seriema Próxima avenida Santos Dumont WhatsApp 991437980 Vista-se com estilo e conforto Vista-se com estilo eiro rings Vista-se com estilo e miraça Vista-se com estilo e �ó Vista-se com tonislas Vista-se com estilo e Mint Em de repente Of its merry minds Sweet sick of the calling And every privy to life Cold, cold heart Hard done by you Something like under us, baby It's fast and rude And it's no sacrifice It's the same for the world We still have to live And it's not for the world No it's not the sacrifice Not the sacrifice It's not the sacrifice De volta com essa linda canção Eita Rogério Elton John Eu já percebi que esse show aí deixa todo mundo Se não chegou apaixonado, sai apaixonado Porque gente do céu, músicas românticas lindas E aí, Alan, mostra aqui pra gente A gente tá nesse clima romântico Gente, a maria.moda.feminina Que está me vestindo hoje Na gravação desse programa Bande Cidade linda Com essas canções maravilhosas Quero dar uma dica pra vocês, tá meninas Maria.moda.feminina Tá aí pra vocês aparecendo o perfil É uma loja virtual Você pode entrar em contato através do Instagram Escolher seu look Tem vários modelos lá no perfil E ficar linda e maravilhosa Iniciar o ano, olha, com looks maravilhosos Fica a dica, hein? Maria.moda.feminina E vamos voltar aqui Nosso bate-papo com o Rogério Rogério, deixa pra quem tá em casa Seu contato pra show Suas redes sociais Se tiver tudo Isso, telefone de contato Rogério Dumont 982-65-4073 Telefone de contato Rogério Dumont Pronto, pra contratar pra show Tá aí o telefone no seu vídeo Pra você contratar Rogério Dumont Com essas lindas canções Mandou ver aí no inglês também Então é um show completo, hein? Sertanejo, português, inglês, MPB É, a gente faz muito Vários tipos de festa Aniversários, né? Confraternizações Então, de tudo Toda área romântica O Rogério Dumont Tá preparado um pouquinho Pra cada área romântica Lado romantismo Mexeu, tamo juntos Pronto Atualmente trabalhando aqui em Caxias Tá viajando Como é que tá essa carreira? Os shows? Mesmo com esse período Pandemia A gente andou fazendo Umas viagens Fazendo festinhas particulares Mesmo Com todo aquele cuidado Todo aquele critério, né? Com poucas pessoas Enfim, a gente teve Teve dado uma viagem mesmo aí Saído, tocado um pouquinho E a família, Rogério? Graças a Deus Estamos bem É, todo mundo Teve todo aquele cuidado Em relação Com a pandemia Estamos bem Estou bem de família Uma esposa maravilhosa Filhos maravilhosos Nesse lado aí Não tenho o que reclamar E os filhos Eles pensam em seguir A carreira musical também? Como é que eles falam Assim, do paisão? Tem o lado sangue do pai Puxa um pouquinho Cada um dos meus filhos Tem esse lado É Romântico Lado da música Mas Caiu pra outro rumo Caíram, né? Não quiserem Não seguiam Os passos do pai A Célia está em São Paulo Ela trabalha na área de saúde Né? E meus meninos Os outros estão terminando faculdade ainda Quantos filhos? Você vai? Menina, meninos Uns três, quatro? Um e cinco Gente, um e cinco Então tem muito mais por aí Rogério Assim, queria realmente agradecer Tá? Por você ter aceitado Acho que a gente Pôde conhecer um pouquinho Do teu trabalho Né? É Como você disse É o Dr. Caxias Trouxe pra Caxias Esse teu talento Teu dono Já participei ali no Ipeis Carnes e Grelhada Um show seu Adorei Eu tenho certeza Que quem está em casa Já participou também São lindas canções Começando agora Essa questão autoral Isso é importante Cantor e compositor Queria que você Também desse sua mensagem Já que nós estamos iniciando o ano Nós tivemos o ano 2020 Muito difícil Muito E aí quais as suas expectativas Pra esse 2021 Nós iniciamos É Já estamos Já finalizando 2020 Né? Deixar um Feliz ano novo Pra nós Né? Pra toda a equipe Na verdade nós já estamos No ano novo É Porque o programa Já está sendo exibido Em 2021 Então já Queria que você desse A sua mensagem De ano novo Que esse 2021 Venha repleto de saúde Paz e prosperidade Pra todos nós Né? Que essa pandemia Vá se embora de vez Aí E deixe todos nós Trabalhar em paz Amém E tocar a vida Pra frente Né? E queria até convidar Uma pisadinha Só dar certo Com o tecladista Ele não pôde vir Mas é isso aí Senão ia mostrar um pouco Mais Já vai ser uma nova roupagem Nessa participação Lá no boteco Já vai ser com a banda Tudo Isso Lá vai ser Olha só que legal Vai ser com a minha equipe Mesmo lá Eu gostaria que o pessoal De Caxias fosse lá Prestigiar esse trabalho Novo meu Do Rogério Antes de encerrar Rogério O que a música Representa pra sua vida? É como a gente disse Eu É A minha vida Ela foi Posso dizer Hoje tudo Depende dela Né? Tanto lá do É Como professor de música Eu sou professor de violão Como A A carreira Artística Foi onde eu me identifiquei Tem sido a minha profissão E eu me entrego a ela Assim De corpo Alma e coração Então posso dizer que Em primeiro lugar A Deus Né? E em segundo lugar A música Eu devo a minha vida A música Pronto Então Repete o contato pra show Rogério Dumont 98265 4073 Telefone de contato Pronto Obrigada tá Rogério E a gente vai encerrar Com duas músicas Faz aí um pote por rio Começa uma canção Termina a compra E você aí de casa Que tá acompanhando Pelo canal 13 Também pelo Youtube Obrigada pelo carinho Da audiência Mas A gente vai continuar Aqui nossa tarde Com Rogério Dumont E muita música Pra você de casa Tchau gente Tu vem A pluma leve Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu lembro da moça bonita na praia de Bordeaux A moça A moça no meio da tarde Mas Mais pele e bijou No azul viajava Teus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul La belle e bijou Tchau 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 Tchau